Sejam bem-vindos ao Linha do Tempo. O Linha do Tempo dessa semana vai falar da Dona Cristina. Eu sou a Márcia de Tombo, apresentadora deste programa. Essa história irá tocar-vos e com certeza já me tocou e muito. Dona Cristina, que tem idade de ser sua mãe e minha mãe. Dona Cristina vivia em condições duplamente precárias. Melhor do que eu contando, você vai acompanhar comigo. Com certeza, você aí de casa não iria aguentar nas condições em que ela vivia. Fica comigo. Os missionários já estão todos apostos, com mais uma equipe hoje. E a presidente da Jesus Mestre Angola está também conosco. É verdade. E nós vamos até a casa da beneficiária Cristina Najamba. É uma beneficiária que tem sido alcançada pelo serviço missionário já há muito tempo. Vamos até lá. Boa tarde. Boa tarde. Mãe Cristina. Boa, que infelizade. Deus mandou mais uma vez. Tênia, está aqui. É o Linha do Mão de Deus. É o Linha do Mão de Deus. É o Linha do Mão de Deus. Olha, Deus mandou. Está aqui. Mãe Cristina, olha. Deus mandou. Agradeça a Deus, Mãe. Deus mandou leite. Deus mandou, Mãe. Deus mandou, Mãe. Eu sou o Linha. Agradeço a Deus. Só agradecer a Deus. Mãe, o leite, o óleo veio dessa que está aí. Tudo mesmo que Deus separou mesmo para a mãe. Nós viemos aqui trazer o feijão, mais açúcar, está aqui. E a... Eu sou um grande, pega a gente. Graças a Deus. Está aqui o saco de arroz, 25 quilos. Mãe Cristina. Toda o Linha do Mão de Deus. Está tudo bem? Está mesmo bem. A saúde? Ah, estou bem. Eu acho mesmo, a mãe vulgar ainda é criança. Eu acho mesmo, um dia, um dia, sim. Ah, está bom. Com 70 anos. A gente é criança, né? Sim. Ainda é jovem. Mãe Cristina, fala para aquele que está nos acompanhando. Como que a mãe Cristina vivia quando nos encontramos? Oh, minha filha. Eu não vivia nada. Ah, é? Numa casa ali, nesse lado, de barro, de barro. Ah, de barro. Era de barro. Era de barro. Ah, é só um papato mesmo, assim, um quartinho. Ah, assim? Ah, tudo. E é todo mundo. Ah, é um grande, assim. E vivia nessa casa de barro, um quartinho, com quantas pessoas? Vivia a mãe, machucada? É, o... É, o... Três crianças. E a avó? Quatro pessoas. Quatro pessoas num quartozinho. Ah, num quartozinho. De barro. De barro. Ficando mesmo assim. E o que aconteceu com a casa? Ah, caiu. A casa caiu. Caiu. Com a chuva? Caiu. Caiu mesmo por si. Ah, nem precisou chuver. Caiu, só? Eu fui na lava, agora, agora, depois, você vir na lava, tô me sentado aí na casa, mesmo. Tô mei, mesmo, a casa tá em girar, assim. A casa tá em girar, assim, sair lá com as puritas. A casa, um, começou a cair. Ah, começou a vai. Pois é, você aí de casa, viu antes de Dona Cristina. Você aguentaria aquelas condições em que Dona Cristina vivia? Eu acho que não. Nem eu aguentaria. Mas, vamos ver conforme Deus é bom. Conforme Deus trouxe essa luz, essa paz na vida dessa senhora. Acompanhe-me comigo, por depois. E como é que foi? A Tia Cristina, depois, a casa caiu, ficou na rua? Ou o que que Deus fez? Aqui, eu mudei aqui. E se mandou mudar as pedras? Ah, era só terreno. Aí Deus mandou construir essa casa. Ah, construiu uma montanha dessa casa. E é de barro, não. Ah, aqui? Ah, não. Não, né? Graças a Deus. Deus é bom, né? Ah, mas Deus é bom. E desde então, tem faltado alimentos? Tem faltado, Deus tem deixado faltar alimentos pra Tia Cristina? Não, não, né? Sempre vem o não. Não é? Tá bom. Então, dá a paz pra aquele que tá acompanhado lá em casa. Fala a paz do Senhor. A paz do Senhor. Tá bom. Olá, obrigada. Olá, obrigada. Uma agradecida. Ah, eu sou um grande, eu bebeu. Orou, levantou, tem missão na via. Ele. Viu o do pós de Dona Cristina? Deus é maravilhoso. Jamais deixe a sua fé morrer, assim como jamais deixarei a minha morrer. Deus edifica famílias e edifica você. Infelizmente, estamos a chegar na reta final do nosso programa. Com certeza, na próxima semana, traremos outras histórias para lhe contar. Histórias que irão tocar de novo. Chão, telespectador. É com muita tristeza que eu me despeço, mas a próxima semana eu trago outras histórias para lhe contar. Não esqueça, por favor, de acessar a nossa página no Facebook e no YouTube. Deixe o teu like. Eu agradecerei imenso. Obrigada. O mundo inteiro é meu país. Cada rua é uma terra. Ordem dele é cumprir. Aleluia. Aleluia. Acordou. Orou. Levantou. Tem missão na via. Lerê. O mundo inteiro é meu país. Lerê. Cada rua é uma terra. Lerê. Ordem dele é cumprir.